Ó, aqui é o seguinte, esse stress aqui, você não tem que se preocupar, tipo, aqui é muito dano, você vai pra direita, beleza. O negócio é assim, esse Shadowhunter, que eu dei sep, pode tirar, tá, só tô pra falar quem é, esse é o que vira metamorfose, que dava dano em você, mas esse é o cara que fode aqui no começo, que você tem que interromper o segundo cast dele, que dá stun, e mesmo que você saia do stun, você retoma o stun. Poxa, cada um, sim, a gente mata da horda, eu tô sabendo que você tá na horda, eu não tô feliz não, viu, Fro? Desculpa, não tô feliz não. Então, tá vendo? Pode puxar, pode puxar, isso aqui não vai fazer nada, isso aqui é Mythic Arrecular, pode puxar isso aqui, tá? Isso aqui você pode juntar com aquele lá de baixo. Tá vendo que é tudo o mesmo bicho, tá vendo? Você sempre fica, ó, esse corrupt, você ignora, não cancela o corrupt. Aí vai vir, tá, não é a metamorfose, isso aqui só dá dano, essa aqui não faz nada demais, porque dano por dano, não faz nada. O que fode é o que o Infestor faz depois. Aí esse mini-boss no Fortified é foda, tá? Aqui não vai fazer nada. Só desvia das glaives que ela solta lá e depois aparece um negócio aí, mas fora isso, a tia não faz nada. O som dá alto do jogo, só um minuto. Tá, vem pra cá. Aí é o seguinte, esses, os bichinhos que estão dando, normalmente pega eles antes, tá? Eles vão dar porcentagem das Mythic Amais, tá? Faz eles antes. Aí é o seguinte, aqui eu preciso que você veja uma coisa, já que você vai tancar as Mythic Amais. É o seguinte, tá vendo, não, não vem não, ó, tá vendo este Joe aqui, a Naga? Esse bicho, a maioria dos tanques, eles trazem pra cá, ó. E aí ele fica virado pra cá. Não faça isso, porque ele vai dar o Screech pra frente e ele vai interromper todo mundo que tá lá. Então, o que que você vai fazer? Você vai tancar o bicho aqui, ó. E no máximo, virado ele pro outro lado. Se você virar pra ele pro grupo, vai dar Silence no Healer e nos Casters, provavelmente vocês vão mapar nesse Thresh aqui. Isso aqui acontece, tipo, demais. Ok? E aqui você tem que ficar de olho naquele Fury ali. O Fury, além dele dar o Gaze, o... no próximo. Aqui não tem, pode ir, pode ir. É o... o Fury vem aí depois, isso. Aqui você só bate, uau, que bonito. Lembra que a maioria das coisas que a gente tá fazendo nem vai acontecer aqui, tá? Mas eu preciso que você guarde o nome... Aí, ó, aquele Nightmare já é o que fode. Aí, esses bichinhos aqui é bom matar porque dá porcentagem de graça. Pra não ter que matar as aranhas lá embaixo. Tá? Aqui pra matar tudo. E vai ter uma patrulha que fica andando ali, ó. Aí, quando for Tirânico, você pode... Dependendo do nível da chave, você pode até juntar tudo. Se for Fortified, você não junte. De jeito nenhum. Tá? Por quê? Por causa desse Joe aqui, ó. Esse Joe aqui, se não cancelar quando ele vira no Demon Hunter, fodeu. O Ipa, abraço. O Ipa, vem. Tá? Ele vai ter duas skills. O Fel Gaze, que você tem que desviar. E quando ele vira esse bicho, em tipo, mais ou menos uns 30% ou 40% de vida, ele começa a soltar um bagulhinho que se soltar, todo mundo morre. Aqui você vai juntar tudo. Você vai juntar lá no Infestor, que é o Caster. Sempre juntando o Caster. Aqui, ó. Tá vendo que ele não se mexeu? Sempre juntando o Caster. Lembrando que aqui tá... Esse Screech, ó. Deixa eu sair. Tá vendo? Isso aí dá silence. Isso aí fode. Aqui tanto faz, maior coisa. Isso aqui não faz nada. Esse silence aqui só vai ter isso. E esse aqui não dá dano. Esse aqui, normalmente, esse trash serve pra você gerar recurso pra você gastar no boss. Então, dependendo de quem tá aqui ou nível da chave, você deixa esse cara vivo, esse Infestor vivo, antes de começar o boss. Agora, esse boss é o seguinte. Na forma de Demônio Tank, ele apanha menos. Dói um pouquinho só, mas nada demais. A única coisa que você tem que ver é quando ele dá o Dark Slash lá, o Dark... coisa. O que acontece? O Dark Strikes. Quando ele soltar o Dark Strikes, por toda duração... É 15 segundos que eu tô vendo aqui. Por toda duração, você tem que ter a sua mitigação ativa up. Tá? Então, o seu Demôn Spike. Não é Cooldown. Se você soltar o Cooldown, ele gera Shield. Você tem que soltar o Demôn Spike. Demôn Spike, não acontece nada. Se ele gerar um tiquinho de Shield, tudo bem. Você é Demôn Hunter, você não consegue ter uptime de 100%. Você só não pode deixar ele girar muito. E aí você vai rodando na sala. Quando ele soltar o Laser, você roda em volta daquele bagulho ali. Aquilo ali é uma fonte. Tá? Vai. E a gente vai matar o Zad. Eu tô sem o bagulho do BL. Quem tiver, solta a Cooldown. Ou ninguém. Tá? Eu pego no banco depois. Aí, isso aí. Tá vendo? Fez um pouquinho. E a gente passou outro na Cooldown. Aí vai ter o... Teria o Ad, mas... Foda-se. Os Ad você tem que tankar, tá? Os Ad quando aparecer, você precisa tankar. Numa chave tirânica, apareceu em um bicho, o healer vai morrer. Porque se você não fizer nada, automaticamente vai pro healer. Tá? Porque o healer tá te curando, então ele tá gerando ameaça. Tá, vamos. Aqui, você só gera o agro e vai embora. Só passa. Pode ir pulando aí. Esses bichos não fazem nada. Você agra e vai. E principalmente quando tem o Warlock. Warlock é ejato. Então... Olha lá. Tá vendo? Isso, legal. Parabéns, Vitor. Quanto o app... Olha lá. Tá vendo? A pessoa já tomou o app nessa parte. É que são vários trashzinhos que as pessoas não sabem exatamente o que faz. Aí você espera. Não pula que nem eu. Por favor. Você é Demon Hunter, né? Se quiser. Só não tem necessidade. Aí é o seguinte. Esse boss vão ter duas a três maneiras de se fazer. Ok? As pessoas automaticamente dão loss lá no fundo. Não é pra você fazer isso automaticamente. Primeiro, se você souber quais bichos vêm e você saber se vêm tipo os cachorros, primeiro não é pra ir. Você pode começar no loss. Vai depender de duas coisas. Dos afixos da semana. Então, por exemplo, Vulcane, que tem que tomar cuidado pra dar loss. Dependendo do nível da chave, você vai ter que matar cachorro pra não matar a aranha lá embaixo. Aí o Bolstering vai fuder. Mas tem que matar cachorro antes. A gente não vai matar cachorro agora. Tá? Se não, a gente vai... Então a gente vai... Eu vou te mostrar como é que a gente faz o loss. Uma coisa que você já deve saber, mas a gente faz o loss ali. E aí eu vou te mostrar o... Se aparecer alguém, como que a gente vai fazer no meio. Então vai ali em cima. Aqui onde eu tô. Vem pra cá. Aqui, ó. Você tanca o bicho aqui, ó. Olha lá. Ó. Fica aqui atrás. Fica aqui atrás. Todo mundo aqui atrás. Aqui você tem que ficar na esquerda. Se a porta é na esquerda, a gente vira na esquerda. Ah, tá vendo? Esses vão ser os dos cachorro. Tá vendo que aqueles caras não vão vir? A gente não pode deixar aqueles caras lá embaixo. Então essa porta que você vai ter que fazer lá embaixo. Essa porta você pode descer. Pode descer. Tem que matar esses bichinhos. Esses bichinhos, eles não sobem. Não importa o que você faça. Então isso aqui você vai tancar aqui embaixo. Então se você tancar uma porta aqui embaixo, você vai tancar todas. No momento que você desce uma, você não sobe mais. E aí você sempre tanca com as costas pra parede. Pra não tomar o Cepso. Aqui você sempre junta no cara que é Caster. E toma cuidado com o Fear. Que tem o Fear. Que o bichinho que dá Fear. Tá? Mas aí depois você vai ver as quatro salas. O que não vem ao caso agora. As quatro quartas. Ok? Aqui, revive o... Tinha o Paladino pra te reviver. Aí você vai fazer o seguinte. Acabou aqui, você vai ver. Depende da velocidade da dungeon. Por quê? Se a dungeon for muito alta e no Tyrannical, você vai... Vem aqui no olhinho. Porque esse mob é o mais fácil. Esse mob, ele dá ela... Dá o Interrupt. Então não toma o Interrupt. Pode pular. E os cachorrinhos, eles vão dar o Drain que dá 5 segundos de stun. E é Chandon. Então tem que cancelar. O que que vai acontecer? Aqui você vai ver. Se... For muito, muito alto no Tyrannical. Você vai guardar... Você vai dar o Belly no olho. Ok? Você vê o Belly. Digamos que o Belly falta 3 minutos. Se o Belly falta 3 minutos, você passa por aqui e faz o boss do fogo. Se o Belly falta 2... Tipo... Se tiver o Belly, você faz aqui. No Tyrannical. No Fortified. Ou quando a chave for baixa. Você faz esse bicho. Sem Belly. E o outro com o Belly. Ou nenhum dos dois e solta na Cardano. Dependendo da velocidade. Espera o DK. Porque o DK é muito, muito rápido. Ele vai chegar aqui super rápido. É, a gente vai até abrir um portal de tão rápido que ele tá vindo. Não matem os cachorrinhos. Cube. Tira o seu cachorro da sala aí. Pra não ouvir essas coisas. Tá bom. Vai lá, Du. Foi o seu? Foi. Ok. Eu tô procurando aqui pra pegar o... Rapidinho o loot. Ah, é verdade. Tem o loot do boss. Boa! Olha lá. Ah, minha arma de tanque é grátis. Pode ir. Você tá com o loot de tanque, né? Tô. Ah, então. Tá, pode puxar o boss. Esse boss vai fazer o seguinte. Os midis de preferência ficam dentro do boss. Os ranges não é pra ficar dentro do boss. Só que é o seguinte. Se aparecer alguma poça, você vai ter que mexer o boss. Porque não funciona. Por quê? Se o boss soltar uma bolinha pra longe, ó. Aí, estão essas bolinhas. Isso aí dá dano. Só que se ela voltar e bater no boss, dá dano no boss. Tá? Então, na volta... Ah lá. Isso aí que você tem que sair, ó. No volta, bate e dá no boss. Tá vendo que tem uma poça dentro do boss? Tira o boss daí e só. Na outra fase, você de preferência... Olha, assim... Isso nenhum tanque faz, mas na preferência. O tanque roda as coisas e o healer e os DPSs matam o bagulho. Lembre de... Primeiro você roda os espelhos que estão indo pro boss. E o último espelho é o primeiro que o boss vai mirar. Por quê? Porque se o espelho demorar pra matar e por algum motivo chegar um raio, wipa. Se o raio encostar naquele espelho lá, wipa. Acabou. Wipa. Tá? Esse aqui é o seguinte. Esse boss é... É bosta. Mas vamos pensar, tipo, numa tirânica relativamente alta. Então, pra vocês entenderem o que o boss faz. Esse boss... Você vai tancar parado. Se você tiver alguma coisa que, tipo, tira imunidade, você limpa o fogo. Não precisa pegar o fogo. Se não quiser. Aí é o seguinte. Vão ter dois tipos de ad. O grande, você ignora. O pequeno, você mata. No caso, você, o tanque, não. Mas o DPS, sim. Os grandes, eles automaticamente explodem. Os pequenos, você tem que matar. Tá? Tá, pode ir. E a gente, começando, vai ligar o negócio. Que dá dano, etc. Lembrando que esse negócio que dá dano, ele volta, tá? Não é, tipo, uma vez e acabou. Ele volta toda hora. Por isso que esse boss não precisa dar o BL se não quiser. As pessoas soltam. Simplesmente porque aqui você usa todo o tempo do BL. Só mata Cachoro. Cachoro. E aí, Cube. Você viu o... Cube, você tava vendo o torneio da Corela? Você falou que... O que você achou? O que você falou pra mim que você ia ver. Você não falou o que você achou. É... Gente, alguém precisa de alguma coisa? Aviso os moços. Vai, mata esse cara aqui. Ó, esse cara é super simples. Ele vai ter um meteoro e vai estacar todo mundo. Só. Ele vai ter um ad que vai dar charge. Porque o pessoal que estaca vai se fuder. Isso é um problema, tá? Aí, normalmente, na hora que aparece o ad, normalmente, as pessoas dão CC. Você é Demor Hunter, você pode dar CC no ad. Mas tem que ser na hora que ele aparece. Porque se ele der no meio, vai pegar os Awell, os Cleave. Aí, fodeu. Tá? Esse próximo bicho, mesma coisa. Desvia dos negócios verde. Sai da gaiola se tiver freedom de qualquer outra coisa. Tanto faz. Ele não é tão escroto assim. Se for a chave super, super, super alta, dá pra passar por ele com a poção de invisível. Tá? 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 Tá vendo? Se é pai, eu saio. Tipo assim, você, por shirtank, não precisa gastar nada nessa gaiola aí. Mas, quanto menos você mexer naquele bichinho, melhor. Porque aquele bicho é bem chato, tá? E fortified, você usa uma boa parte da sala. Por isso que esse bicho... Por isso que as pessoas matam os cachorros. Pra você não ter que matar esse bicho. Aqui é simples, mas é onde fode. Pega a luz ali. Vamos fazer você com a luz. Achei incrível. Faltou o KSV. Mas você viu o Sky Tempo Yolo, né? Da Tempest. Você viu o que é o Yolo? Judgment, errando junto com... Mano, os negros são fodos. Essas aranhas, você só estuna quando eles chegarem em 50%. Pode pular lá. Porque aí é que elas começam a fugir. Antes disso, elas só tancam. Só tanca e pronto. Olha lá, tá vendo? Chegou em 50, elas começam a fugir. Aí você dá slow, stun, coisa assim. Só pra elas não fugirem. Aqui é o seguinte. Toma cuidado que muita gente pula aqui. Você tem que pular sempre na esquerda. Se você der um... Ó, tá vendo onde eu tô aqui, ó? Se eu tiver aqui... Eu pulo pra frente. Só que o que acontece? Se eu tô nessa parte aqui, ó... Tá vendo? Chamei aquela neguinha. Tá vendo? Que eu chamei... Eu tô em combate. Vem aqui onde eu tô. Que eu tô em combate. Com aquela moça aí, ó. Tá vendo? Vem pra cá. Pode vir aqui. Vem pra cá. Então, essa parte é meio... É meio delicada. E aí, se você pula... Ela fica jogando o Glaive lá pra baixo. Não. Fica com... A luz sempre na Spirit of Vengeance. Porque ela não se mexe. Essa moça aí se mexe. Tá vendo que lá embaixo tá cheio de aranha agora? Você não... Não faz isso. Agora a gente pula. Mas normalmente você não... Você dá uma evitada. Vai. Vem. 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 Vai. Mata. Vem. Vem disso ali. E é o seguinte. A outra... Se ela está com o agro em você... Você pode ir pra longe. Se ela não está com o agro em você... Você volta pra perto dela. Volta. Ali. Aquela ali. Ela tá... Ela tá... Ela tá agrada. Pode ir lá. Vai. Isso. Se ela está com o agro em você... Você pode ir lá pra... Guarda o pulinho pro Demon Hunter pra voltar. Ó. Agora eu vim pra cá. Tem o... A outra nega aqui é Kerga. Quando eu vi Peron Falsade por último... Eu já pensei... Isso. É cara de... Não é nem 2015. Isso aí é... 2015 Heroes of the Dorm. Tipo... Full iolo. Não. E os caras estavam errando tipo horrores. E ganharam. Acho que eu achei da hora. Pode me dar uma arma de herança... Pra não ter que ir atrás disso logo no começo. Que é foda. Acho que... Você quer arma... Não dá XP. A arma só dá dano a essas coisas. Se você quiser... Eu te dou. Mas... A arma é o que... É o que muda menos. Oi. Rapidinho. A pessoa que está com a luz... Normalmente é sempre uma boa passar em cima das teias... Pra poder destruir as teias. Isso aí dá pra dar frio. Não dá pra fazer muita coisa com o teia. Vem. Tira a sua luz aí. Que não dá mais pra bugar. É. Tira a luz. Então você vai tomar estando. Tô meio que sem guild e tempo novo. Mas pretendo voltar. Será que rola uma vaca? Ué. Eu falei... Se você estiver no Tobaradio... Eu não lembro. Se avisa o seu nome. Que eu coloquei. Natsumi 027. Tá vendo? É not found. Isso não existe. Aí é o seguinte. Aqui os tanques querem fazer a luz. Não faz a luz. Não é pra tanque fazer a luz. É pro healer ou range de fazer a luz. E tudo bem? Não. Faz a luz. Por quê? Outra coisa. Os milices vão ficar todos perto do tanque. O tanque não tanca na parede. Na coisa. Se você quiser tankar. Deixa o boss. O boss pro buraco. E você pra fora do buraco. Senão você vai fazer igual o DK faz. Ele cai no buraco. É. Não tem porque deixar o boss sem ser no meio. A única coisa é. Quando voltar da fase. Do... Do... Das paredes lá. O primeiro ad é sempre ali. Ele é sempre ali. Não é talvez. É sempre. E o que acontece? O ad. Enquanto o ad tá vivo. O boss praticamente não toma dano. Porém. Se você stunar o ad. Ele tira o buff do boss. Então se você stunar o ad. O boss pode bater. Então na hora que aparece o ad. Você stunar e mata o boss. Tá? Isso funciona pra qualquer um. É... Pode. Aqui é só se eu não morrer. E foda-se. Lembra da grave quando voa. A grave é ruim. Na volta. Na ida você não toma. Aí. Aí. Se age. Se estuna. Mata ele pra pegar luz. Aí. Tubaina pega luz. Aqui. Aqui a pessoa com mais movimentação pegaria. Tira... Acharia ela ali. Tá? E aí depois devolveria pro healer. Aqui tanto faz. Acho que você pode ficar trocando luz. Aqui tanto faz. Aí ó. Depois disso aí. Tá vendo? Sempre passa e vai andando aqui ó. Nunca espera o negócio vir. Não. Ô paladino. Vem pra cá. Paladino aqui. Paladino. Aqui desse lado gente. Não. Aqui. Usa divine shield. Ah. Era o DK que tava no lugar errado. Vai. Leva lá pro canto onde eu mostrei. Lá pro canto. Lá pro canto. Lá pro canto. O bicho aparece aqui. E não fica de costas pro buraco. Muito bem na luz. Isso. Aí. Essa glaive aqui. Tá vendo? Revive o Joe aí pra ver.